Olá pessoal, eu me chamo Erika Silmara e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de Inxaval para Menino com o tema dos super-heróis. Hoje nós vamos falar de mercado. Como lidar com esse mercado? Como chegar nesse universo do artesanato, do artesanato infantil? Onde a gente pode vender as nossas peças? Como vender as nossas peças? Então, todas essas coisas eu vou falar com vocês agora. Primeira coisa, existem espaços onde a gente pode vender o nosso artesanato. E aí, o primeiro espaço que eu vou falar para vocês é feiras. Quando eu falo de feiras, eu falo feiras de bairro, feiras municipais, feiras estaduais, né? Esses espaços de comercialização que são próprios para o artesão. E aí, muitos desses espaços oferecem para o artesão mostrar o seu trabalho. Isso é muito legal, isso é muito importante. Eu vivo nesse universo de feiras faz muito tempo. Minha mãe já frequentava as feiras, eu tinha, né? Já faz uns 10 anos que minha mãe começou a ir para a feira. E aí, quando eu tive a maioridade, que eu pude assumir as feiras, estar nas feiras com ela realmente comercializando, porque, geralmente, alguém com menos de 18 anos não pode ocupar um espaço, né? Como é que já produza? Não pode ter o nome ainda, até porque não consegue nem ter a carteira de artesã, que é o que exige para estar nesses espaços. E aí, quando eu tive e comecei a frequentar as feiras, assim, já são muitos anos estando em feiras. E a gente vende muita coisa. E é nas férias que você troca figurinha com um artesão amigo. Ah, eu compro MDF e é tal fornecedor. Mas aí, teu colega, teu vizinho, também trabalha com MDF e conhece o fornecedor mais barato. E conhece alguém que vende as peças mais baratas. E aí, isso vai baratear o teu produto. Não quer dizer que você vai cobrar mais barato pelas peças que você está fazendo. Quer dizer que o seu custo vai ser menor. E isso vai poder valorizar ainda, você cobrar o mesmo valor, tendo um custo menor. Isso é muito importante. Então, assim, é nesses espaços que a gente consegue conhecer outra... Ah, fulano conhece tal loja e nessa loja o feudo é mais barato. Ou, se você comprar a partir de tantos metros de feudo, você vai conseguir um desconto maior. Esse tipo de coisa, esse tipo de informação, você tem muito nesse espaço. E são nesses espaços que vocês conhecem a maior parcela dos seus clientes. É nesse espaço que os clientes vêm até você. Não só aqueles clientes faziam mais que a mamãe que está grávida e que está fazendo um enxaval para o bebê e vai comprar um enxaval dela para você. Mas, lojistas, que aí é o nosso segundo ponto, lojistas, que é você vender por consignação. O que seria isso? Você vai numa loja. E aí, uma loja que vende roupa para beber, uma loja, uma própria loja de enxaval, realmente. Você vai lá, você deixa as suas peças. Você deixa um conjunto desse, por exemplo. E ele vai vender as suas peças. E aí, esse lugar vai ser onde você vai fornecer. Você vai se tornar fornecedor de lojas. Esse é um segundo espaço. E um espaço que eu diria assim, um dos melhores. Por quê? Porque você vai ter uma regularidade. Você, todos os meses, vai estar vendendo tantas peças para aquele teu cliente. E isso é muito importante. Você vai conseguir viver do artesanato, como tantas outras pessoas vivem. Geralmente, quem vive do artesanato tem esse negócio, essa negociação com clientes que conseguem comprar todos os meses. E a gente sabe que as grávidas, elas não estão grávidas todos os meses e vão comprar várias. Normalmente, você compra um kit. Você não compra várias peças da mesma. E isso é legal. E você ter onde vender, onde comercializar esse tipo de mercadoria. Então, procura loja de roupa para criança, para bebê, no caso. Loja de choval. Existem várias lojas que vêm em choval para criança. E é nesse tipo de loja, nesse tipo de espaço, que você tem que colocar as suas peças. E procurar como sendo um segundo espaço para você vender o teu material. E aí, o terceiro ponto de mercado que eu vou te falar é o seguinte. Redes sociais. É impossível você estar longe das redes. Elas estão presentes. A gente acompanha o Instagram constantemente. A gente acompanha o Pinterest constantemente. Artesã, todo artesã tem o Pinterest. Todo artesã. Nem que seja para se inspirar, todo mundo tem. Facebook ainda é um bom meio de comercialização, de divulgação do seu trabalho. Assim como o próprio WhatsApp. Então, use desses espaços. Para comercializar, para mostrar as suas peças. Seja profissional, mostre. E aí, quando a gente pensa em mercado. Coisa que a gente tem que pensar também. É o seguinte. Ser profissional. Você não pode chegar no mercado produzindo qualquer coisa. Você tem que ser profissional. Ter um acabamento bom. Trabalhar bem. Ter sempre o acabamento mais profissional possível. Mostrar nas suas peças. Que realmente. Você não está fazendo aquilo por hobby. Que é uma ideia que as pessoas tinham muito grande o artesanato. O artesanato como hobby. É um passatempo. Hoje o artesanato não é mais um passatempo. Na realidade que nós vivemos. Trabalhar com o artesanato. É uma fonte de renda. Principalmente em um espaço onde sempre. Sempre vai ter gente para comprar. Quando você pensa nesse universo infantil. E aí eu digo. Para mim enquanto mãe. Eu sempre trabalhei com várias coisas. Tinha as atividades que eram. Minha prioridade. Que não era esse universo infantil. Não era. Mas quando eu me tornei mãe. Eu percebi que esse é um espaço. Onde você vende sempre. Porque sempre vai ter alguém grávida. Sempre. Sempre vão ter mulheres grávidas. Sempre vão ter gente querendo engravidar. Gente querendo filho. E gente que vai precisar desse tipo de coisa. Tem coisas aqui que não são necessárias. Absurdamente necessárias. Pode ser que tem. Pode ser que a mãe não ache que uma guirlanda é algo necessário. Mas. A gente pensa. Como mãe. Você sempre quer ter aquela coisa. Porque é bonito. Porque é fofo. Quando eu dei aula montando o mobile com vocês. Eu falei. Eu praticamente não usei o mobile. Mas. A gente compra. A gente compra. Uma peça que a gente acaba comprando. E querendo ter também. E botou um plano. Nem que seja para dizer que é fofo. E para tirar foto. Então assim. São coisas que são importantes. Da gente pensar. E a gente ter. Então. Pense. Primeiro. Nesses três espaços de comercialização. Feiras eventuais. Feiras permanentes. Estejam nesses espaços. Lojistas. Não só lojas de artesanato. Principalmente. Lojas que vendem artigos infantis. E redes sociais. Use suas redes. Para divulgar o seu trabalho. Então. São realmente coisas. Que a gente tem que pensar. Para se inserir nesse universo. A coisa que eu vou dizer para vocês. Ainda pensando no mercado. Conheçam o público. Conheçam o público. Conheçam o público de vocês. A gente já sabe quem é o público. Que vai comprar isso aqui. São mulheres grávidas. Homens vão comprar? Vão. Pronto. Também vão. Porque os pais hoje. Estão cada vez mais. Acompanhando a compra do enxaval. E querendo participar. E pode ser que os pais. Ao verem os super heróis. Sim. Interessem ainda mais. Gostem ainda mais da ideia. Mas quem dá. A palavra final. Na decisão. Do que vai comprar. E do que não vai comprar. No enxaval de um bebê. É a mãe. Então. Esse é o teu público. Então. Cative. Convença. Essa mãe. A avó compra. Tia compra. Compra. Mas. Essas aqui. São peças que vão estar. Muito mais. Do agrado da mãe. Do interesse da mãe. Dos pais. Num modo geral. Então. Atinja esse público. Quando você pensar. Na coisa que você produz. Pense. Em quem é. Que você. Pra quem você vai vender. E aí. São sempre grávidas. E claramente. Grávidas de menino. Porque o nosso enxaval. É direcionado a meninos. Fiz um tema pra menina. Então. Qualquer grávida. Faz um tema pra menina. Se quiser. Faz uma mulher maravilha. E pensa nisso. E vai. Trabalhando nesse deck. Com certeza. Vai dar certo. E vai dar muito certo. A aula de mercado. É uma aula mais curta. A gente. Conversa um pouco. Sobre isso. Sobre como se inserir. Como entrar nesse mercado. Como estar nesse universo. Onde você. Buscar espaços. Realmente. Pra vender suas peças. Pra conseguir comercializar mais. E se profissionalizar. Ser profissional. Estar como profissional. Nesse ramo do artesanato. Já passou do tempo. Que artesanato. É um passatempo. Hoje ele é uma profissão. Uma profissão. Regulamentada. Existe lei. Que estabelece. O que é. Ser artesão. Qual é a profissão do artesanato. Então. Tenham. Essa ideia. Se profissionalizem. E entrem nesse mercado. Com tudo. O universo de feltro. Pra trabalhar. Pra criança. Enorme. O universo de MDF. Enorme. Que vocês aprenderam. A colocar as peças em prática. Né. Colocar técnicas em prática. Tanto do MDF. Como a do feltro. Vocês podem. Explorar. Esses dois universos. E trabalhar ainda mais. Conseguir muito mais peças. E pensar em muitas outras coisas. Ter moldes. É difícil. É difícil. Mas. Vai construindo. Teus moldes também. É. Eu não sou uma pessoa. Que tem muita habilidade. Em desenhar. Normalmente. Quando eu quero. Um molde novo. De alguma peça. Um molde que eu já tinha. Tiro um pedaço. Boto o outro. Risco o pedaço de cima. De um jeito. Debaixo de outro. E vou. Construindo os meus moldes. Então. Faça isso. Usa régua. Usa. Compasso. Use esses materiais. Que estão aí. Para ajudar. Use o Word. Use. Mecanismos. No computador. Que possam te ajudar. A construir os teus moldes. Vai explorando isso. Que. Eu tenho certeza. Que esse curso. Ele não é só. Para um enxoval. Você pode ter um universo. De ideias. Um universo. De peças. Para fazer. Certo. Nossa próxima aula. A gente vai falar sobre. Como lidar com o cliente. E aí. É uma aula. Onde eu falo um pouquinho. Sobre como dar desconto. A quem dá desconto. O que fazer. Então. Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau. 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 Tchau.